Olá meus irmãos, amigos do YouTube, Deus abençoe sua vida, sua casa, a sua família. Nós estamos aqui no município de Timóteo, em Minas Gerais. É um dia também muito especial, uma semana especial, porque o município está comemorando seus 59 anos. E hoje estaremos aqui recebendo com muito carinho, a cidade de Timóteo recebe o cantor Davi Sasser. Vai fazer um evento, um show, na Praça 29 de Abril, aqui no município de Timóteo, hoje à noite, nesta sexta-feira, dia 28 de Abril, 8 horas da noite. Você que mora na região do Vale do Aço, em Minas Gerais e Patinga, Fabriciano, Timóteo, Caratinga e Cidade Vizinha, pode formar sua caravana, vir com a sua igreja, com esse pessoal, para poder adorar a Deus, levantar a mão para o céu e ouvir um louvor de qualidade, um louvor muito ungido e muito abençoado. Então, que seja um evento maravilhoso hoje aqui no município de Timóteo. Nosso canal não irá transmitir ao vivo, por causa de direitos autorais das músicas, mas vamos dar cobertura a essa festa bonita. Que Deus te abençoe e te conceda aí uma sexta-feira muito abençoada, um excelente final de semana para você. E olha, tem um feriado na segunda-feira ainda, então vai ser muitos dias de bênçãos para você curtir a sua família aí, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo aqui do nosso canal. Que Deus te abençoe!